Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Etc. O Etc é o programa de cultura e variedade aqui na TV UERJ E aqui do meu lado, Gabriel Rosa E Camila Walter Se você quiser mandar um elogio, uma crítica ou sugestão de pauta Basta enviar um e-mail para contato.com.br Bom, Gabriel, e o super comentado Ensaio sobre a Cegueira O filme do diretor Fernando Meirelles Estreia finalmente nas nossas salas de cinema Isso aí, hoje mesmo os brasileiros já podem conferir o filme Baseado no livro de mesmo nome do vencedor do nomel da literatura José Saramago Pois é, nele uma cidade é tomada por uma doença misteriosa Que atinge seus moradores, afetando suas visões Com uma estranha cegueira branca Apenas uma cidadã continua enxergando E a mulher do médico, que é interpretada pela bela Julia Moore Que se vê no meio de um caos primitivo Que só ela será capaz de organizar Pois é, o filme com áreas hollywoodianos Foi quase todo gravado em São Paulo e em Montevideo E conta também com as atuações de Mark Ruffalo, desculpa Gael Garcia Bernal e a brasileira Alice Braga E o musical agora, falando do outro filme, outra estreia O musical Mamma Mia também estreia nesse fim de semana aqui no Brasil O filme conta a história de Donna, uma mãe que criou sozinha sua filha na Grécia Pois é, é Sophie, que é o nome da filha, sempre quis saber quem era seu pai E essa curiosidade só aumenta quando ela decide se casar E faz questão de subir ao altar com o pai Por isso ela procura o Pistas no antigo diário da mãe E encontra três possíveis candidatos O elenco é formado por Meryl Streep, Pace Brosnan E a trilha sonora fica por conta do grupo sueco que fez fama nos anos 70 O ABBA, super interessante aí, Gabriel Isso aí, fica com um pedaço, um trailer agora I have a dream A song to sing To help me come With anything We're here for the wedding You are expecting us Oh my God, yeah Yes You five of us? No, well, not exactly I found my mom's diary And I have three possible fathers And I have to tell two of them they're surplus only Which two? I sent the invites My mom doesn't know anything We're a little minx, you know You're just like your mother Oh! Mamma Mia Oh! You're awful You always knew how to make an entrance Mamma Mia Yes, I've been broken One and two Since you've made me parted Why, why Did I ever let you go? Mamma Mia Here I go again My, my How can I resist ya? Mamma Mia Does it show again? My, my Just how much I miss ya Mamma Mia Here I go again My, my How can I resist ya? You sound like I'm having fun already Oh, we are I used to have fun Oh, we knew Mamma Mia Now I really know My, my I should never let you go Falando agora de teatro Temos uma outra estreia no teatro também, Gabriel É Cordelia Brasil Com Maria Padilha No espaço SESC e Copacabana A protagonista da peça, Cordelia, é uma auxiliar de escritório Que trabalha suado para sustentar seu companheiro Leônidas Além desse trabalho, a moça também atua como prostituta O que a faz conhecer rico Um cliente de 16 anos Que ela leva para morar junto com eles Formando um conflituoso triângulo amoroso Quem quiser conferir, a peça fica em cartaz De quinta a sábado, às 21 horas E aos domingos, às 19h30 E os ingressos custam 16 reais Bem bacana a peça E o maranhense Zé Cavaleiro vai realizar dois shows nesse fim de semana Ali no Circo Voador, ali debaixo dos Arcos da Lapa As apresentações acontecem sexto e sábado, às 22h Este é o lançamento do primeiro volume do projeto Coração do Homem Bomba Que é caracterizado, perdão, por uma enorme mistura de ritmos Pois é, os ingressos custam 40 reais E os estudantes, como sempre, pagam meia entrada Bom, não esqueça de acessar o nosso blog Que é blogdatvwerd.blogspot.com E tem também ali no blog uma crítica super interessante do nosso companheiro aqui de TV West Online Marcos Nascimento falando sobre o filme Ensaia sobre a Cegueira Então até uma próxima conexão Fique aí com os nossos ovos e até lá Esqueceu tudo As apresentações acontecem sexta e sábado, às 22h Esse pulo falou errado Falando agora de teatro Hoje comigo, Gabriel Rosa Com você, Gabriel Rosa Comigo Ah não, eu quis dizer hoje, chame comigo, Gabriel Rosa Nossa Senhora Olá, sejam bem-vindos Sério, porque tem embeleza nos calores em 5 minutos